Chegamos ao dia 16, liberte-se daquilo que não te faz bem. Ai, fora! Dia favorável para todos nós. O momento é de darmos mais atenção às nossas questões afetivas e a parar arestas. Aproveite e faça um escaldapés com lótus para trazer transmutação e inspiração. Na numerologia, nós temos o número 4, que cria organização, força e determinação. A cor de hoje é branca, o aroma é beijoinho. O anjo do dia é o Tchavaquia, Deus doador de alegria. Amém. Horário legal, 11h20 às 11h40. Salmo 114. A pedra é jaspe. O banho de hoje é camomila. O santo do dia é São Cornélio, Santa Eufêmia e São Cipriano. São os santos, né? Hoje a festa de São Cornélio na Bretanha. Reminiscências das antigas celebrações do Deus cornífero, considerado padroeiro dos animais com chifres. Nesse dia, benze-se um gado em seu nome. Número da sorte, 6. Harmonize sua casa colocando acima de uma drusa diabetista o nome das pessoas que você precisa transmutar às mágoas nesse tão importante decreto. Eu sou aquilo que libero da minha vida. Ai, libertar, liberar, liberar e liberar.